Música É a primeira pessoa, celebre o amor com o que está do seu lado Faço bem, sem olhar e querer Simplesmente faço bem, faço bem, faço bem Hoje eu só quero Sonhos bons, abraços, olhares sinceros Hoje eu só quero Sonhos bons, abraços, olhares sinceros E deixa a tristeza de lado, dê um abraço apertado Na primeira pessoa, celebre o amor com o que está do seu lado Faço bem, sem olhar e querer Simplesmente faço bem Hoje eu só quero Sonhos bons, abraços, olhares sinceros Hoje eu só quero Sonhos bons, abraços, olhares sinceros Seu salisim! Seu salisim! Seu salisim! A CIDADE NO BRASIL 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 Dá um gozo de conversar Eu vou ser o céu da noite inteira A gente ama de boca A gente liga pro povo Vai que não, vai que não Deixa o povo falar Eu não sei o céu da noite Eu quero ser entrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser entrado com você Isso não é problema de ninguém Mas tá deixado a ver Sim, tem que valer a pena, sempre bem A gente liga pro povo Vai que não, vai que não Vai que não vai waar Deixa o povo falar O que é que tem? Eu quero ser velado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser velado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser velado com você Obrigado. 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 Obrigado.